O primeiro ponto que eu trouxe aqui pra gente conversar sobre essa questão de fazer um excelente trabalho mesmo sem ter experiência é o seguinte, ó. Primeiro ponto, você nunca vai saber o suficiente. Nunca você vai saber o suficiente. Talvez você ache que pra fazer um excelente trabalho no mercado ambiental, você precisa ter um nível de conhecimento suficiente. Um nível avançado de conhecimento pra poder fazer esses trabalhos, entregar um trabalho eficiente. E isso talvez esteja te travando. Pô, eu não sei o suficiente. Eu não acho que eu sei o suficiente. E a questão desse primeiro ponto é o seguinte, você nunca vai saber o suficiente. Como assim, Lai? Você nunca vai saber o suficiente. Porque depois que você entra no mercado ambiental, depois que você pega seus trabalhos, você vai entrar num ciclo de constante aprendizado diário. Eu tô nesse mercado há seis anos atuando dentro do licenciamento ambiental. E todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Sempre acontece de eu esbarrar com uma situação que eu não sei naquele momento resolver. Que eu não entendo como é que funciona ou que eu nunca passei na minha carreira. E não vai ser diferente com você. Então, essa ideia que você vai chegar num nível de conhecimento, num nível de maturidade, vamos dizer assim, de conhecimento, que você vai saber o suficiente, só a partir daí é que você vai pegar os trabalhos, isso aí não existe, tá galera? A gente vive em constante aprendizado. E é por isso que eu sempre foco muito no ciclo COE. Essa é a base que sustenta toda a minha forma de ensinar, todos os resultados que os alunos da comunidade LPC ambiental têm. É baseado nisso aqui, ó. Conhecimento faz você pegar suas primeiras oportunidades, que faz você pegar suas primeiras experiências, que faz você aperfeiçoar o seu conhecimento. Então, isso é um ciclo, galera. Um ciclo que vocês vão estar em constante aprendizado. Vocês vão enfrentar durante toda a vida de vocês situações que você não sabe resolver naquele momento. No licenciamento ambiental também acontece assim. E aí, você vai estar se capacitando sempre com isso. Então, essa ideia de que você vai saber o suficiente, você precisa saber o suficiente, isso é mito, isso não existe.